Diretamente DCS Pega o céu, seja boladão Pega subindo E descendo é contramão Ser solteira é muito bom, muita amizade colorida Elas gostam dos pilantra, quem despreza e bota língua Transa forte e dorme fofo, tô fudendo com a vida Eles põem o coração, onde a gente bota Vem me botando de 4 na onda dos cuck que eu fico excitada Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Vem, fode vai, a buceta nessa cachorra Vem, fode vai, a buceta nessa cachorra Sou novinha, mas não sou boba de 4 na treta, aguenta essa rola Vem, vem, fode vai, vem, fode vai Sou novinha, mas não sou boba de 4 na treta, aguenta essa rola A fórmula no beat Cachorro safado Ser solteira é muito bom, muita amizade colorida Elas gostam dos pilantra, quem despreza e bota língua Transa forte e dorme fofo, tô fudendo com a vida Eles põem o coração, onde a gente bota Vem botando de pato na onda, diz que aqui que eu fico excitada Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Tem fode e vai, a buceta nessa cachorra Tem fode e vai, a buceta nessa cachorra Sou nove, mas não sou boba de pato na treta, aguenta essa rola Sou nove, mas não sou boba de pato na treta, aguenta essa rola Tem fode e vai, tem fode e vai Tem fode e vai, tem fode e vai Sou nove, sou nove, sou nove, mas não sou boba de pato na treta, aguenta essa rola Sou nove, mas não sou boba de pato na treta, aguenta essa rola A fórmula no beat, cachorro safado Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe